A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que vão ver o vídeo, eu tirei os louvores por causa de direitos autorais, para não gerar, mas eu vou estar lendo aqui uma passagem da Bíblia. Aqui no Salmo 27, a Palavra de Deus fala de confiança em Deus e anelo pela sua presença. Lembrando que é os homens que estavam louvando, depois as mulheres e depois eu filmei as pessoas saindo da igreja. Então, são três etapas. Salmo 27, confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando te clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo de número 29 Davi exorta louvar a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se e sobre as águas o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e ao Sirião, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brênhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentra como rei perpetualmente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A coisa mais maravilhosa é poder estar reunidos com os irmãos, louvando e bendizendo o santo nome dele. E dando glória até o dia da sua vinda. Porque nós temos que buscar a presença do Senhor. E num templo ali nós estamos alicerçando a nossa fé. Unidos numa só fé, num só amor. Glorificando o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. Que a cada dia nós possamos estar firme nessa jornada. A peleja é grande. As lutas são grandes, mas maior é a vitória que vem para nós. Maior é aquele que está sobre todas as coisas e está sobre nossa vida. Maior é Deus nas nossas vidas. E Deus é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que Ele diz na tua palavra. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo.